Olá meus parceiros e meus parceiros, muito boa noite a todos. Vamos aos palpites do dia 21 de fevereiro de 2020. Amanhã que é o dia do touro, dia da cabra e também o dia do elefante. É isso, bananeiro aqui, de noite aqui na rosa. Olha só, olha os grilhinhos cantando. Muito bom. Veio o coelhão aí na PTV, né? Mas não veio com a centena que a gente passou, né? Na esquerda da tela aí você fica aí com os telefones aí do meu grande amigo Pequente. Lembrando que amanhã é o grande dia aí, né? Eu já mandei meus números lá pro bolão, né? Então vamos ver se, quem sabe a gente dá um talinho bom aí amanhã aí pra garantir o carnaval, né? Muito bom. E depois eu já fiz um vídeo bom aí na parte da tarde, a gente cortando o eucalipto. E agora na coruja eu tô com o palpite no cachorro e no gato. Então no final do vídeo eu vou deixar aí o Tissão, mas o Viludo, brincando e também a briga de gato violenta que teve. Então eu tô com o cachorro aí com 720 e o gato com a 954. E por falar em centena aí, o meu amigo Tarcísio jogou um 946, deu um 646. Então amanhã, aí ó, tem aqui um tourão aí com a 781. Então amanhã é touro, cabra, né? E elefante, ó, 223 da cabra. Vamos ver aqui, ó, 482 do touro. 248 do elefante. Ó, 784 aí do touro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, 524. Aqui da cabritinha, ó, 921 da cabra. Ó, vamos lá. Aqui nada. 123 da cabra. 624 aí da cabra. 083 do touro. É, aqui ó, 821 do touro. Ó, 821 da cabra e 281 do touro. Aqui, ó, 922 da cabritinha. Bom, amanhã as dezenas dominantes. Tá aí, ó, 21, 11, 12 e o 22. Os bichos do dia. Touro, elefante, cabra, cavalo, burro e o tigre. Tá aí, algumas milhas boas pra julgar invertida. E tá aí, algumas antenas boas pra amanhã. E na coruja agora eu vou de 20, 54, 54, 20. Cachorro e gato. Tá aí, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. Aproveita que você está vendo o vídeo agora. Se inscreva aí no canal. Faça aí o seu comentário. Deixa aí o seu palpite também, né? Às vezes a pessoa tá com um palpite naquele palpite que você está. Ele aproveita o seu palpite. Beleza? Então, confere aí se você está inscrito aí no canal. Alguns grupos bons pra amanhã, ó. Touro, elefante, cabra, cachorro, gato e o tigre. E vamos aí a cruzetinha de amanhã, né? Amanhã é dia 21. É isso? Coloquei um tourão aqui com a 684. Dia 21. E viado aqui com a 0,95. Então, alguns do touro, ó. 5184, 1482, aqui ó, 9082, ó, 0281, 5481. Mas eu gosto mesmo aqui, ó, 0981. O elefante, ó, 2648. Ou então, ó, 9546, 0948. E da cabritinha, 0924, 5921. Beleza? E agora no finalzinho do vídeo aí, você vai ver o tição e o viludo. Os dois cachorrinhos aí adotados. Estão bem bonitinhos. Crescendo bem, comendo bem. Está lisinho. Bastante saúde. Então, está chique. E, como os gatos também tampou na pancada, aí está aí o palpite pra você. 20,54, 54,20. Forte abraço a todos aí. E boa sorte! Olá, meus parceiros, meus parceiros. Está aí os dois adotados. Tição e viludo aí, ó. Crescendo bastante e brigando bem. Quer dizer, brincando, né? Olha. Olha que coisa. Olha. 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 Que é isso, gente? Ih, gato ali tampado no tapa. Já deu o palpite. Eita! Olha. O cachorrinho foi correr atrás do gato. Ele se lascou todo dia. Ó. Então, ó. Você já... O cachorrinho foi correr atrás do gato. É o nigra que eu vou ficar cá.